Pra tu balança o bundão, balança, balança, lança, vai menina, essa é a dança Brinquedo tá mandando, pra tu balança o bundão Fala galera, beleza? Jotem aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Bom galera, dessa vez eu tô dizendo aqui pra vocês mais um Divulgando o Canal E sim galera, terceiro vídeo da nossa série E bom pessoal, hoje foram escolhas mais 5 canais Lembrando que se você não mandou o seu canal, manda aí, tá o link na descrição do vídeo, ok? Bom pessoal, o primeiro canal a ser divulgado hoje é o SantiagoTuber Um canal de vlog aqui, tá? Uma dica que eu dou pra você, você cria um hashtag de vídeos bem mais legais pros seus vídeos, tá? No início você colocava, mas agora você não tá colocando Então coloca aí, fica bem legal, beleza? Seu banner tá legal, sua imagem aqui, de ícone também tá Então, ele tá com 159 inscritos galera Então se inscreve aí no canal dele, link tá na descrição Segundo canal é o canal do Lobo Peão O seu avatar tá bem legal, o seu banner também tá, tá? Só organizar aqui o seu canal, tá? Coloca o seu trailer e suas playlists Assim como o SantiagoTuber, ok? Então, deixa eu ver aqui se vocês têm vídeos Pra ver se vocês têm suas thumbnails Tem seus vídeos aqui, coloca thumbnails Os seus vídeos, tá? É um canal de MCPE, como eu posso ver aqui, tá ok? Então galera, se inscreve aí no canal dele, tá beleza? Vamos lá pro próximo canal O próximo canal é o KiritoPlayers81 Seu avatar e seu banner estão bem legais Organiza aqui só o seu canal, tá? Coloca um trailer e suas playlists Aqui tem os seus vídeos Lembrando, coloca umas thumbnails Que chamem a atenção, tá? Aí das outras pessoas Lembrando galera, que o canal do Dubmaker Tá na descrição do vídeo, tá? Do meu Dubmaker Então é nóis, tá ok? Bom cara, então se inscreve aí galera No canal do KiritoPlayers Ele tá com 27 inscritos Então vamos chegar aí Ajudar ele a chegar aos 50 inscritos Hoje, ok? Próximo canal é o canal da Paulette Tá com 47 inscritos Eu conheço o canal Seu avatar e seu banner Tá bem legal Suas miniaturas Tá bem top mesmo Super legal Galera, sério Passa aí no canal dela O canal vai Tem uns jogos bem legais Essas vídeos são bem legais Eu curto muito, sério Então passa aí, tá ok? Então vamos que vai Próximo canal é da VitóriaPandaGrill Bom, você tem 17 inscritos Você tem um avatar legalzinho Mas você não tem um banner Coloca um banner aí, tá? E também organiza aqui Os seus vídeos Colocando umas thumbnails E organiza também O seu canal Colocando um trailer Aí e as suas plays Bem organizado, ok? Então galera Esse foi o vídeo Devulgando o canal de hoje, tá? Todos os canais Estão na descrição do vídeo Passa lá Se inscreve Pra dar aquela força, beleza? E se você é novo por aqui Manda seu canal Se inscreve no meu canal também, tá ok? E é isso galera É, segue nas redes sociais Estão todos os links Na descrição do vídeo, tá? Segue lá no Twitter No Twitter é muito importante mesmo Que eu tô lá sempre, tá? Encontrando essa fanpage Que é as duas coisas Que eu mais uso também, tá? As vezes eu tô no meu snapchat Mas mais esses dois, ok? Então é isso galera Muito obrigado Por assistir o vídeo Até aqui E falou Tchau! Tchau! Tchau!